É verdade, é verdade, é verdade, sei que eu estou aqui. Sim senhora, eu fico aqui e fico cheio de alpegueses. Alpegueses, vai lá tu, tira uma bisturinha dos toros, porque eu só vou fazer a pova com um x-auto. Os meus alpegueses são todos cortados com um x-auto. Faço a poda, depois polvo guiso, estou aqui, gosto muito de lavegar a tega. É o lavegar, é o lavegar, o melhor agricultor a lavegar, ganho o paguémio. Eu lá estou, por, para ter a poda com um bisturinha. Eu de bisturinha, também é espágagos, alpegueses, é currejetos. Currejetos, eu fico cheio de currejetos. Eu vim de ver espágagos elatados, espágagos verdes, daqueles brancos também. Tem muita coisa na minha plantação. Aliás, tenho muita coisa, mas há coisas que eu perco de vista. Vê lá tu, vê lá tu, terrão. Qual fotomogista vê-me 18 diopetias, parece um fundo de agarrafo nos meus óculos. Nem vê as alpegueses, não vê. As alpegueses, onde é que estão as alpegueses? Onde é que estão? Onde é que estão? Fui à farmácia. Lá gravasse e disse, epá, você não viu o chabelho. E eu, pois não, vejo, nem os alpegueses. Tento estar ali com o meu bisturinha a fazer a poda, mas não. Agora sim, agora vejo que é um brinquinho. Um brinquinho, um brinquinho. Até os majericões. Estou ali com o meu bisturi. Majericão, 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 majericão que as sementes vieram dos Açores. Dos Açores, conheci lá uma guia turística que me deu umas sementes de majericão daqui. Um brinquinho. Bem-vindos aos Açores. Estamos aqui hoje a ver as estrelas, porque o céu aqui é muito estrelado. E neste nosso céu estrelado nós conseguimos ver diferentes constelações. Estas diferentes constelações querem-nos dizer muita coisa para a semana. As pessoas vêm sempre ter aqui este ponto específico, porque sabem que aqui conseguem ver muito bem o céu estrelado. E as estrelas brilham, brilham muito. Este senhor que está aqui, chama-se Joaquim, é muito amável. É um senhor que vem aos Açores há muito, muito tempo. Todos os anos vem cá. Gosta de olhar para o céu, pedir desejos. E sempre pede um desejo, cai-lhe uma lágrima. Cai-lhe uma lágrima, porque ele pede sempre o mesmo, todos os anos, e ele nunca se realiza. Então, sempre que ele pede o desejo, há uma lágrima que cai, na esperança de que uma nova sílaba dê alento à sua vida. Ele gosta muito de dizer sim, 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 a ver se algo acontece. Mas a sílaba, normalmente, não, não dá alento nenhum. A alcunha deste senhor é o Girolas. O Girolas. O Girolas, porquê? Porque ele é uma pessoa que gira na vida e que gosta de andar aqui de um lado para o outro, sempre assim, de uma ilha para a outra. Entretanto, ele tem uma sogra terrível, terrível, terrível. É uma sogra dura, uma sogra difícil, que é a Matilde. A Matilde é uma pessoa, assim, extravagante, dura, rígida. Mas nunca foi a Lisboa. Ela nunca foi a Lisboa porque ela odeia o trânsito e é muito pedante, é muito pedante, muito, 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 muito pedante. E ela sempre que chega a Lisboa e fica assim, baralhada com o trânsito, ela, o que mais lhe faz confusão é o polício sinalário que ela vem contra.